Olha, nesses últimos dias, muitos condutores identificaram que o preço da gasolina ficou na gangorra. Sobe num dia, abaixa no outro. Muitas pessoas têm se perguntado o que vem causando esta oscilação. Em alguns postos, a diferença de preço chega até R$ 1,00. A reportagem é de Nayana Bricá. Desde o último reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras, quando registramos alta de 2,6% no valor médio do litro do etanol, que passou de R$ 3,77 para R$ 3,87, e aumento de 2,8% sobre a gasolina, que avançou de R$ 5,89 para R$ 6,06. Percebemos uma variação nos preços dos postos em Cuiabá. A gasolina, que chegou a custar R$ 6,09, agora é encontrada por até R$ 5,90. Já o etanol é encontrado a partir de R$ 3,47. O diretor executivo do Sindipetróleo Mato Grosso explica o motivo das alterações. Desde o último aumento da Petróleo Brasileiro, a gente percebeu que as distribuidoras praticaram o reajuste de preço um pouco acima do que foi autorizado pelo governo em relação ao preço da Petróleo Brasileiro. Agora o mercado começa a se estabilizar e isso provoca essa oscilação de preço. Por outro lado, existe uma concorrência muito forte no etanol hoje, principalmente em Cuiabá, fazendo com que o etanol, que costumeiramente pegava carona na gasolina e aumentava, caiu de preço. Agora a gente tem que aguardar essa reacomodação do mercado para que os preços se estabilizem. Os preços do etanol e da gasolina seguem em alta nacional. Aqui em Mato Grosso, apesar de termos o etanol considerado o mais barato do país, o combustível derivado da cana-de-açúcar está perdendo competitividade para a gasolina. Em alguns casos, os consumidores preferem abastecer com a gasolina. Hoje, com o preço do álcool, para mim compensa mais a gasolina. Para quem trabalha com o veículo e precisa abastecer toda semana, o jeito é completar o tanque aos poucos, já que os preços estão mudando sempre. 3,49 aí. Aqui está mais em conta. Estava 3,67, que foi a última vez que eu lembro. Tem estado, cidade aí, que a gasolina já está a 7 reais. É a segunda semana consecutiva que você tem aumento na gasolina. Eu me lembro muito bem, na época da campanha, o Lula disse que ele iria abrasileirar o combustível. Como que pode o combustível ser tão caro desse jeito? Gasolina tanto, né? Nós vamos abrasileirar o combustível. Está aí, subentende-se a brasileirar aumentar o combustível, né? Porque até agora não conseguiram, de certa forma. No discurso foram muito bem, mas na prática não estão conseguindo. É porque não depende de boa vontade, né? Não depende de boa vontade. A Petrobras não pode deixar com que os seus acionistas percam dinheiro com questão de oscilação de combustível, de forma alguma. A Petrobras, eu já disse, é muito mais os acionistas do que os brasileiros. E uma vez que você tem essa maldita paridade, né? Em que tudo é dólar, 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 pouco importa para eles. Pouco importa para eles. O que importa é manter, no mínimo, a margem de lucro que eles têm com relação a isso aí. Só vai melhorar a hora que nós tivermos, sobretudo, mais competitividade nesse setor do combustível, né? A hora que nós tivermos, de certa forma, um carro movido à eletricidade, né? Em que você tem um mais barato, porque infelizmente hoje não está democratizado esse processo, porque quem tem carro elétrico ainda são poucos, né? Com energia solar em casa, aí muda esse quadro, né? Aí muda, porque você diminui a procura pelo combustível fóssil, que é o que já está acontecendo em muitos países da Europa, por exemplo, na Alemanha, por exemplo, né? Enfim, isso demanda tempo, sem dúvida alguma. Nós...